No último treino antes do confronto com o Imbituba, Guilherme Maculha definiu a escalação para esta quarta-feira. O técnico não poderá contar com o zagueiro Nirley, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Brusque, além do zagueiro Toninho e dos volantes Carlinhos Santos e Mika, que serão poupados por orientação do departamento médico. Diante dos quatro desfalques, Maculha busca alternativas para equilibrar o time, mantendo o bom rendimento dos últimos jogos. No lugar do Toninho nós temos o Rodrigo, que já vinha jogando junto com o Rogério, então também não tem muita dificuldade. Com a vitória de 3 a 0 em cima do Brusque, o Cristiúma se aproxima cada vez mais do seu objetivo nesse retorno. O Tigre quer disputar a final do catarinense dentro de casa.